Olá, irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mensagens de Umbanda. E neste vídeo trazemos uma oração poderosa e infalível aos Exus e Pombagiras para atrair a prosperidade, proteção contra todos os perigos e para a abertura de caminhos. Obrigado, irmãos e irmãs, pelo constante crescimento deste canal. Um projeto de amorosidade, fé e axé. Pedimos que continuem a nos apoiar deixando o like no início do vídeo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações. E claro, se possível, compartilhando nossas mensagens e orações através das redes sociais. Agora, irmãos e irmãs, levemos nossos pensamentos, intenções e pedidos aos reinos de Quimbanda. Pedimos primeiramente licença e a permissão a Deus, a Oxalá e a Ogum, para que possam permitir o nosso chamado e comunicação com os amados Guardiões de Umbanda, a fim de que possam nos ouvir e nos auxiliar em todas as nossas necessidades. Deus, Senhor de toda misericórdia e bondade, que possa permitir ao nosso Anjo da Guarda a conexão necessária com nossos campos mentais, para que os Exus e Pombagiras possam nos auxiliar nesse momento. Momento esse que todas as alternativas se esvaíram e a esperança persiste em se apagar. Mas acreditamos na força da fé e na benevolência da espiritualidade que nos acompanha. E temos a absoluta convicção que seremos atendidos em nossos pedidos e nossas aflições serão afagadas com a benevolência, prontidão e auxílio das nossas necessidades. Antes de mais nada, saudamos ao Exu Tranca Rua das Almas, poderoso Guardião que detém a autoridade sobre os portões dos terreiros e os portões dos nossos campos aúrios. Que o Senhor, seu Tranca Rua das Almas, possa fechar os nossos portões mentais para toda e qualquer ameaça invisível, que tente nos desconcentrar neste momento de conexão com a Divina Providência e com nossos amigos e amigas guardiões. Que possa proporcionar a vinda destes companheiros valorosos para que sejamos ouvidos, aconselhados, inspirados e atendidos em nossas necessidades. Que em sua força em homo lulo nos inspire confiança, coragem e determinação para que possamos enfrentar os nossos desafios de cabeças erguidas e com a força de vontade necessária para vencermos nossas contendas. Laroê, seu Tranca Rua das Almas. Laroê, Exu! Agora, saudamos a Exu e Pombagira do Ouro, guardiões que proporcionam riqueza e prosperidade a todos os que merecem e neles depositam a fé e esperança e neles procuram o movimento cósmico necessário para o enfrentamento das dificuldades. Sobretudo, as dificuldades que envolvem a procrastinação e a insegurança em seguirem diferentes formas de expressar as ideias e empreendimentos prósperos. Que suas irradiações áureas em Oxum nos iluminem a mente e nos torne clara a determinação e a perseverança em superarmos as dificuldades financeiras e nos reinventemos para podermos ter uma vida próspera sem perder a disciplina e humildade que somente a prioridade do ser sobre o ter podem proporcionar. Laroê, Exu do Ouro Laroê, Exu! Laroê, Pombagira do Ouro Pombagira é Mojubá Saudamos a Exu Caveira guardião dos cemitérios e de tudo que nele está contido guardião que rege e guarda os mistérios da vida e da morte dos inícios e dos fins dos fins para os recomeços que possa nos proporcionar saúde espiritual para que possamos nos blindar das ameaças que direcionadas a nós ou que em um momento de falha ou de fraqueza acabamos atraindo para nós mesmos. Que sua irradiação em Omulu Obaluaê Iemanjá e Nanã Buruque nos proporcione a vivência o máximo sadia possível com parcimônia e sabedoria dando o valor merecido ao milagre da vida conferido por Deus para que possamos evoluir como pessoas e espíritos de luz nos preparando para os próximos ciclos que nos aguardam. Laroê, Pombagira Laroê, Pombagira Saudamos neste momento a Pombagira Maria Padilha senhora que trabalha nas energias mais próximas e puras de amor que podemos conceber como espíritos vivendo uma experiência humana que na sua força Maria Padilha possamos encontrar o amor mas não o amor que é trivial confuso e perecível mas o amor que nutre toda a criação divina seja ela consciente ou inconsciente que este amor divino seja a chama divina que reaviva o nosso amor para conosco nos tornando aptos a amar a vida as oportunidades e posteriormente os próximos a nós que na sua doçura possamos nos preencher da empatia que muitas vezes perdemos sem percebê-la a fim de que possamos ser empáticos com aqueles que em algum momento se perderam em meio aos devaneios da vaidade exacerbada e perderam o amor não somente por si mesmos mas em todas as coisas Laroê Dona Maria Padilha Pombagir é Mojubá Saudamos a Exu Marabô que possa nos proteger daqueles que desejam o nosso mal que através dos seus mistérios na magia possa nos conceder proteção contra os inimigos ou qualquer injustiça que seja direcionada contra nós Pedimos ainda, seu Marabô que nos conduza em um caminho de ponderação e lucidez em nossas escolhas que através de seu magnetismo em Oxóssi e Xangô nos conduza na aquisição do conhecimento constante a fim de que saibamos até onde podemos trilhar no caminho da justiça divina com imparcialidade e moderação sobretudo contra aqueles que nos desejam o mal que não caiamos na armadilha de retribuir na mesma moeda os desafetos que tentam nos derrubar Laroê, seu Marabô Laroê, Xuxo Agora, saudamos a Pombagira Malandra Dona Maria Navalha que possamos estar sempre aptos à sua sabedoria e receptivos aos aconselhamentos que faz em prol do nosso aperfeiçoamento e reformulação íntima que através de seu conhecimento de mundo possamos sempre nos inspirar e nos prevenir das armadilhas da vida sobretudo aquelas que pessoas que querem nos derrubar as armam ainda contamos em voz, Maria Navalha na inspiração constante da manutenção do nosso amor próprio reconhecendo nossas qualidades admitindo as nossas imperfeições para que possamos sempre estar em constante processo de amadurecimento e crescimento Laroê, Dona Maria Navalha Pombagira e Mojubá Saudamos a Exu, capa preta das almas aquele que detém o conhecimento do oculto e da magia da noite que através de vosso axé possamos estar protegidos contra toda demanda seja mandada ou atraída por nós que pelo seu manto negro, seu capa preta possamos nos fortalecer e robustecer nas energias da noite a fim de que qualquer ameaça, sendo ela física ou espiritual sejam sempre menores que a nossa bravura e vontade de vencer nos caminhos da vida Laroê, seu capa preta Laroê, Exu E jamais menos importante saudamos a seu Zé Pelintra que caminha na direita e esquerda da Umbanda que sempre nos proteja nos seus conhecimentos da magia da jurema, do catimbó e por qualquer lugar onde seu samba passe que possa nos ensinar os caminhos da boa malandragem para que possamos superar quaisquer desafios e possamos prevalecer sobre qualquer obstáculo que venha a se opor em nossa caminhada que na sua direita, seu Zé possamos sempre fortalecer a nossa fé empatia e senso de caridade para com o próximo e que na sua esquerda possamos sempre aprender o caminho da retidão da evolução espiritual proteção e caminhos abertos à bonança prosperidade e amorosidade para com o próximo Agora, irmãos e irmãs fechem seus olhos e façam todos os seus pedidos mentalizem e materializem seus pedidos com fé e com a perseverança de melhores dias de prosperidade de dias de oportunidade e dias de bênçãos cada vez maiores laro e eixo eixo é mojo laro e pomba gira pomba gira é mojo saravá, seu Zé Pelintra saravá muito obrigado irmãos e irmãs por assistirem este vídeo até o final se encontraram a força que precisavam nesta oração deixem seu like inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações e se possível compartilhem o vídeo através das redes sociais que a força dos Exus e Pomba Giras possam atender a cada um de vocês Axé a todos